Vovô, vovô, por que os dinossauros não existem mais? Peraí, Marina, vovô tá no telefone. Pois é, rapaz, pra você ver, não é que descobriram um gato de energia aqui no vizinho? Um gato? Deve ter anos que esse gato existe. Pra você ver que o vizinho do lado investiu nisso. Sim, tinha um gato que ficava atrás do armário. Eu já tinha visto isso antes, né? Conheci um senhor que queria me ensinar a fazer um gato. É, isso, com fio, lá no relógio de luz. Você conhece esse cara então, né? Mas esse gato, se descobrirem, dá uma cadeia até quatro anos de prisão. Fora a multa que vai ter que pagar disso. Era tudo ligado no gato. Piscina, ar-condicionado, churrasqueira. Você acredita nisso? Vovô, vovô, eles estão judiando do gatinho. Por que eles estão fazendo isso? Temos que salvar ele. Não, Marina. O gato que o vô falou não é um bichinho, não. É uma ligação clandestina de energia na rede elétrica. Entendeu? Que susto, vovô. Mas o que seria a ligação clandestina? Ligação clandestina é o fruto de energia na rede de distribuição. Isso é perigoso, entendeu? Ah, entendi. Então quem faz gato é quem quer usar muita energia, só que pagando pouco, né? Isso, Marina. Isso mesmo. Mas, vô, por que os dinossauros não existem mais? Não, 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 não.